Aqui na capital, hoje pela manhã, teve acidente de trânsito na Hermes Fontes. Aí, veja você também a imagem. Próxima, a rotatória do Sinhazinha, envolvendo um veículo de passeio que você vê pelas imagens e também esse caminhão baú que tá aí na sua tela. A roda de um dos veículos se soltou. Hein, DJ Scooby? Veja você, né? O impacto da colisão, rapaz. Agentes da SMTT precisaram bloquear o trânsito todo para a remoção dos veículos e, afortunadamente, felizmente, não houve vítimas nesses acidentes. É, coloca nas mãos de Deus o veículo, mas também toma muito cuidado com as suas mãos. Deus está ali na proteção, mas a gente também tem que tomar muito cuidado. Coloca nas mãos de Deus, mas nós também precisamos agir e vai agir demais, hein?